Mota, adversários ideológicos Lula e Milley dividiram o mesmo ambiente na cúpula do G7, o que não significa que estiveram juntos, no conceito mais puro da palavra, né? O que faz todo sentido, pensam completamente diferente, mas, por outro lado, o Brasil e a Argentina têm conseguido manter o pragmatismo nas relações que é o mais importante. É, é muito o que comentar nessa notícia, né, Lívia? Primeiro, a ironia de alguém defender a taxação dos super-ricos, primeiro na Itália, depois na Suíça. Essa história de G7, G20, o cidadão comum não sabe muito bem para que serve isso, né? A gente sabe que rende viagens interessantes, rende boas oportunidades para fotos, coloca os políticos na mídia, resultados práticos, aí é um pouquinho mais complicado. Mas, olha, se o Brasil ficou perto da Argentina, isso é ótimo, porque Javier Milley está fazendo o dever de casa. Ele está enxugando o Estado e acertando as contas públicas. O Brasil está fazendo exatamente o oposto. Portanto, o Brasil tem muito o que aprender com a Argentina. Quanto a essa história de intermediar o fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, só pode ser piada, porque o Brasil não consegue nem intermediar o fim da guerra no Complexo da Maré. Exatamente, Motta, desse lado que você chamou a atenção, né, do efeito prático de todas essas reuniões para o país, e muitas vezes as declarações que são dadas pelo presidente no exterior também chamam muito a atenção. Até que ponto essa discussão, essa questão, mais uma vez, taxação dos super ricos, a questão da fome, são bandeiras aí históricas da esquerda, mas até que ponto isso tem realidade dentro da política nacional e internacional? Marcelo, a gente tem a impressão que os super ricos hoje estão dentro do Estado brasileiro. São eles que têm renda garantida, são eles que têm acesso a benefícios e privilégios que a maioria do cidadão desconhece. Como eu disse, eu, como cidadão, eu tento manter o bom o bom, mas eu me sinto como se fosse um deboche. Você pegar um avião, descer na Suíça e falar contra os super ricos. Depois você pega um avião, vai para a Itália e fala contra os super ricos. Sabe quantas vezes eu estive na Suíça? Nenhuma. Quantas vezes eu estive na Itália? Nenhuma. A maioria dos cidadãos brasileiros está sufocada. É dia 15, as pessoas já estão pensando, meu dinheiro está acabando. Como é que eu vou fazer para sobreviver até o dia 30? E a gente sabe, pela tradição histórica da esquerda, o que é que eles querem dizer quando usam essa palavra super ricos. Eles querem dizer a classe média. Porque quem é super rico mesmo tem instrumentos jurídicos para proteger o seu patrimônio. Isso acontece em todos os lugares do mundo. Então, quem vai pagar esse imposto novo aí, não tenha nenhuma ilusão. É a classe média. É a classe média. É a classe média.